Tá mudando o jeito de tratar seu pessoal Praticar mudança pra pior não tá legal Nem parece o cara do swing semanal Tá ficando estranho isso aí Eu te pedi pra não se apegar Já cresce em ti que ela vai brecar Breco você dos rolê pica da semana Eu tô no flash das mais bacana Mas quem sou eu pra controlar quem você ama? Você foi fraco, ela é piranha Breco você dos rolê pica da semana Eu tô no flash das mais bacana Mas quem sou eu pra controlar quem você ama? Você foi fraco, ela é piranha Eu te pedi pra não se apegar Já cresce em ti que ela vai brecar Breco você dos rolê pica da semana Eu tô no flash das mais bacana Mas quem sou eu pra controlar quem você ama? Você foi fraco, ela é piranha Breco você dos rolê pica da semana Eu tô no flash das mais bacana Eu tô no flash das mais bacana Mas quem sou eu pra controlar quem você ama? Você foi fraco, ela é piranha É o canal do Mente Detona O mais bravo do Youtube Tá tocando nos quatro contos da cidade Cachorro, cachorro, cachorro Eu tô no flash das mais bacana 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 Obrigado.